A ideia de convidar o professor Pizzani, a seleção de Pizzani, para estar conosco aqui, foi, se deu a partir de uma constatação da disciplina que eu trabalho, ministro, no sentido de aprofundar o conhecimento sobre certos protagonistas e alguns movimentos do constitucionalismo, e não vão se dar com alguns fora, do grande movimento constitucionalista americano, e sempre falo para os meus alunos, que essa questão de Thomas Metz, de James Metz, principalmente, nos incomoda. Quem foi James Metz? Então, nós fomos descobrindo, aos poucos, que o professor Alessandro Pizzani, que vem de escolas de filosofias europeias, o professor Pizzani é natural de floresta, ali onde se formou, depois foi, teve inserção no meio docente alemão, onde durante dez anos foi professor de universidades alemãs, tem obras publicadas também na Alemanha, tem diversas obras publicadas no Brasil, na Alemanha, tem diversos artigos publicados, tem vários pontos ao redor do mundo, com traduções para lá, para cá, e o professor Pizzani se debruça sobre um tema da filosofia, que é a filosofia política, é uma autoridade que se autorizou pelo seu percurso, e tem um domínio aprofundado dos clássicos, e vem colocando James Metz no pontamar dos grandes clássicos do pensamento filosófico político. Tem observado que em seus artigos ele vai, ao listar Rousseau, ao listar Locke, e ao listar tantos outros grandes filósofos políticos, a partir dos anos 600, 700, 800, então ele não se veja em colocar ao lado nada mais, nada menos do que James Metz. Então James Metz é um objeto que nós, aqui no Direito, e basicamente na filosofia da teoria constitucional, que é o que me diz mais de perto, estamos, vamos dizer, inquietos em descobri-lo. Portanto, em rápidas palavras, então, faço uma apresentação do professor Pizzani, já iniciei a apresentação. O professor Pizzani é professor da Universidade Federal a partir de nove anos atrás, portanto, a partir de 2014, 2004, 2004, e estávamos fazendo também uma curiosidade importante, que ele é dos primeiros professores a ingressar no Brasil em função de uma emenda constitucional que viabilizou o ingresso de professores estrangeiros nas universidades. Então, de forma que é uma satisfação, uma satisfação dupla para nós, para você saber que é uma emenda constitucional, né, a população utilizou a vida de tão importantes inteligências, né, para o cenário do ensino e da pesquisa brasileira. O professor é coordenador do Múspio Paz da Estão de Filosofia, lá ministra centralmente a disciplina de Filosofia Política, e então vai estar conosco. Eu passo a palavra ao meu diretor do Centro de Ciências Jurídicas, o professor Canceleiro, para que dela faça uso, né, e mesmo porque é o nosso chefe anfitrião, né. Obrigado, professor Samuel. Eu vou fazer uma breve consideração, um pequeno depoimento. Para dizer que conheço o professor Pinzani, nós entramos praticamente juntos aqui na universidade, e tive a satisfação de trabalhar com ele no Conselho Universitário, e testemunhar a sua dedicação e o apreço com que ele trata as questões administrativas, embora seja da área da filosofia. Mas um administrador dedicado que honrou o Conselho Universitário na sua passagem. Então, saudável aqui, pedia para que o professor Cicinho está absolutamente em casa aqui no CCJ. O CCJ o acolhe com alegria e de braços abertos. E com certeza, hoje e amanhã, nós teremos bastante a aprender com os ensinamentos que o professor vai trazer para nós aqui. Destacar o tema, né, importante o tema, essa reflexão que se faz hoje em dia. Há uma perspectiva que precisa ser melhor estudada, que precisa ser resgatada. Há um espaço para essa discussão, uma perspectiva ou de justiça social, ou uma perspectiva progressista, ou uma perspectiva de eliminação das desigualdades, que passa pelo estudo dos clássicos, que nós chamamos na Europa, ou os socialistas, ou os liberais, ou os democratas. Há um campo grande, um campo ideológico, um campo de estudo da filosofia, que precisa ser melhor estudado, sem preconceitos, né, como alternativas que se coloca para o progresso, vamos dizer. Não necessariamente abandonamos o marxismo, mas existe todo um outro campo que precisa também ser objeto de discussão. Com toda a calma, com toda a convicção, e com toda a técnica científica que esse tema precisa ser estudado. Então, nós vamos ter a oportunidade, de hoje e amanhã, de entrarmos nesse campo. Não temos problema nenhum em estudar os americanos, não temos problema nenhum em estudar os clássicos. São importantes. No mundo atual, são teorias que precisam ser resgatadas. E aqui, creio que o senhor vai encontrar um campo fértil para ter esse tipo de perspectiva. Então, boa sorte, bem-vindo, parabéns para todos e que todos aproveitem bem essa iniciativa que o senhor Samuel esqueceu de falar, não quis falar que, na verdade, ele é aluno lá da filosofia, né? Então, estou entregando aqui. Essa aproximação dele é mais do que teórica. Ele foi lá e fez o vestibular e é aluno da graduação. O nosso professor aqui é aluno da graduação, onde ele tem contato com os professores lá da casa. Então, ajuda a fazer essa interseção entre o direito e outras áreas do conhecimento. Parabéns para o senhor Samuel, parabéns para o senhor Pizani, parabéns para todos nós aqui do centro, que temos a chance de ter aqui conosco. Obrigado. Boa noite a todas e a todos. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, pelo convite, né? Professor Cancelet, pelas suas palavras, muito gentis, e professor Samuel, por ter organizado este encontro. e agradecer ao CCJ por esta oportunidade. Acho também muito bom que haja um intercâmbio maior. Agora o Samuel está fazendo a graduação na filosofia, mas tivemos já um professor nosso que fez a graduação no direito, o professor Delamar, né? tem mesmo um intercâmbio. Espero que a apresentação muito generosa do professor Samuel não tenha despertado expectativas excessivas por sua parte. Eu vou, sim, a falar de James Madison. Naturalmente, o enfoque não é aquele de um constitucionalista ou de um jurista, é aquele de um filósofo político. Neste caso, é um enfoque também de história da filosofia política. Mas acho que vamos a tocar uma série de questões que são relevantes também por uma reflexão em geral para pensarmos o que é uma constituição, e o que é também uma democracia hoje em dia. Vou esclarecer um momento como é que eu cheguei ao Madison, porque, de fato, é um autor normalmente deixado de lado, inclusive por meus colegas que se ocupam de história do pensamento político. Eu cheguei ao Madison por ocupar-me de um tema que é bastante característico do pensamento político moderno, é o tema das paixões. Há uma tendência entre vários estudadores e intérpretes a apresentar o pensamento político moderno como caracterizado por um viés bastante racionalista. de fato, no pensamento político moderno, há um Kant que é o fundador daquele que, na Levan, se chama de Vernunftrecht, ou seja, de direito racional. Mas, na realidade, os pensadores políticos modernos, como Hobbes, Spinoza, o próprio Rousseau, e, no final das contas, também Kant, mas agora, claramente, não interarei em todos esses autores, partem de um, tem como ponto de partida uma constatação diferente daquela que se imaginaria, já do ser humano como um ser racional que, portanto, tenta construir racionalmente o sistema jurídico. Ele parte de uma noção do ser humano como um ser dominado por paixões, dominado por emoções e afetos. E a ordem jurídica e, em geral, as instituições políticas têm exatamente a função de controlar essas paixões, essas emoções para permitir ao ser humano de viver em paz com os outros. De sair do estado de natureza, no modelo contratualista, ou, como veremos no caso de Médici, que não é um contratualista, não é um teórico político nesse sentido, ele é um jurista, afinal das contas, ele era um advogado, permite uma convivência não dominada pelas paixões. Isso não significa que seja possível eliminar as paixões. Veremos como, justamente, o que Médici tenta fazer é canalizar as paixões, controlar as paixões. mas ele compartilha a visão de Robson, de Spinoza ou de Montesquieu, pela qual as paixões são um elemento ineliminável da vida humana e, portanto, também da política e do direito. Ora, esta ênfase sobre as paixões se perdeu bastante. Se perdeu por uma série de razões que não cabe aqui aprofundar. Genericamente, podemos dizer que há uma mudança para uma substituição do conceito de paixão por outro conceito, que é o conceito de interesse. quem conhece o livro do Arthur Hirschman, As Paixões e os Interesses, justamente, pode seguir esta passagem. Na realidade, na linguagem dos pensadores do século XVIII, interesse e paixão não são das coisas completamente separadas. São distintas, mas não são separadas. Por quê? Porque, para um Smith ou, justamente, para um Madison, um interesse, por mais racional que seja, é a expressão de uma paixão. Então, a distinção entre interesse e paixão está no fato de que o interesse é o fruto de um afeto moderado, frio, enquanto a paixão é um afeto violento, é uma emoção mais forte. Então, há sim uma mudança, mas uma mudança gradual. E, muitas vezes, quando lemos esse sexto do século XVIII, encontrando o termo interesse, devemos lembrar que há esta raiz nessa teoria das paixões. Não imaginar que haja sempre esta oposição entre a razão por um lado, então, interesse do lado da razão e paixão pelo outro. O interesse nesta oposição estaria do lado das paixões e não necessariamente do lado da razão. e um outro elemento que leva um pouco a desaparecimento ou, pelo menos, a um ocultamento desse tema das paixões, você o encontra na prevalência de um outro termo, de um outro conceito. Eu individuaria em Hegel, o primeiro pensador que eu levanto, que é o conceito de carência. Se começa a discutir, então, questões políticas a partir da ideia de que o ser humano é ser carente e que o sistema político, em geral, melhor, a sociedade tem a função, justamente, de satisfazer essas carências, que não necessariamente são ligadas às paixões. Então, vamos dizer assim, a filosofia política muda de linguagem. Há uma mudança, não tanto de paradigma, quanto de léxico. Há uma mudança de vocabulário. Bom, Madison permanece no vocabulário do século XVIII. Isso é interessante porque, como veremos, é a partir desse léxico que ele e os outros membros da CBA Constituinte de Filadélfia, da Convenção de Filadélfia, e também, particularmente, os dois autores, co-autores do Federalista, com ele, que são Hamilton e Jay, é a partir desta teoria das paixões humanas que eles constroem suas instituições políticas. E veremos que a justificativa que eles oferecem para determinados arranjos institucionais é justamente a capacidade de estes arranjos conseguir canalizar, controlar os afetos violentos às paixões humanas. Então, repito, o interesse, já que, de vez em quando eu citarei Madison, aparecerá este termo. Lembre-se que o interesse é ligado a uma paixão. Paixão que, bom, na realidade, deveria ter antes, talvez, definido o que é uma paixão para estes pensadores, é, basicamente, um afeto, é uma emoção que constitui um móvel para as ações humanas, direta ou indiretamente. Então, a importância das paixões é que elas influenciam, determinam, determinadas ações humanas. Bom, então, tentamos partir, justamente, do artigo 10 do Federalista, que é o mais conhecido, talvez, entre estes artigos. Este artigo é bem conhecido por quê? Porque nele, Madison, que é o autor principal, introduz a noção de facção. Nisso, ele se insere na toda a tradição republicana, desde Cícero, mesmo na tradição republicana antiga, que vê na presença das facções no interno de uma comunidade a pior ameaça, a paz interna, a segurança e a estabilidade do Estado. Só que, quando Madison define as facções, parece referir-se menos às facções políticas, que eram aquelas que tinha em mente Cícero ou os pensadores sucessivos republicanos, e mais um grupo, ou melhor, qualquer tipo de grupo organizado ao redor de um elemento comum, que, segundo Madison, pode ser ou me interesse, particular, ou uma paixão. Ora, este ou, este or, no inglês, não devemos interpretá-lo como uma disjuntiva, do tipo, ou é um interesse particular, ou é uma paixão. Repito, também o interesse particular é um afeto, mas não é um afeto violento, enquanto a paixão é um afeto violento e controlado. Então, a energia que as facções se formam ao redor de um interesse ligado a um afeto, a uma emoção normalmente egoística, que, depois, assume formas calculadoras, aí a razão entra como mera faculdade de cálculo, que é instrumental, que me ajuda a reconhecer os instrumentos que me permitem satisfazer este interesse que eu tenho. Ou, por outro lado, uma paixão, no sentido mesmo de um afeto que pode levar, por exemplo, uma multidão a atos inclusive violentos. Então, eu vou ler agora a definição de Mendes. Por facção, entendo um determinado número de cidadãos quer constituar uma maioria ou uma minoria face ao todo, então, como percebeu, pode ser na maioria da população que formou uma facção. Não devemos pensá-la necessariamente como um pequeno grupo, que são unidos e animados por algum impulso comum de paixão ou de interesse adversos aos direitos dos outros cidadãos e aos interesses permanentes e globais da comunidade. É uma definição aparentemente bastante clara, bastante clássica, mas extremamente problemática. Poderíamos problematizar em quase todos os seus aspectos. A maioria e a minoria, a paixão e o interesse, sobretudo a ideia de interesses permanentes e globais da comunidade, o que é que isso seria, existem interesses desse tipo. Isso é um topos, é um lugar comum de toda a filosofia moderna, a ideia de que existe um interesse geral, um interesse comum na comunidade. É um conceito que, obviamente, deriva do fato de que os pensadores políticos modernos pensam a comunidade política em analogia a um indivíduo e acabam levando esta analogia até o ponto de pensar a comunidade política como um indivíduo que tem uma vontade e um interesse. Isso é muito claro em Rousseau, com a noção de vontade geral, por exemplo. Agora, essas são todas as noções que podemos problematizar. Será que existe um interesse comum e global de uma comunidade política? Mas, o que me interessa aqui é discutir esses dois conceitos, interesse e paixão. Repito, interesse não exclui a presença de um elemento afetivo ou emotivo. A diferença entre interesse e paixão, repito, está no fato de que interesse possui um elemento racional, enquanto a paixão por definição é aracional ou irracional. Ora, qual é a consequência do fato de que as facções derivam da existência das paixões humanas? É a inevitabilidade das facções. Por quê? Porque as paixões ou os interesses são inevitabilmente presentes na natureza humana. Madison, também, nesse ponto de vista, é um pensador moderno. Ele parte, para fazer suas considerações de filosofia política ou jurídica, da ideia de que existe uma natureza humana imutável e que essa natureza humana é, em primeiro lugar, uma natureza afetiva, paixonal. Tem toda uma economia de paixões que nos leva, inevitavelmente, a pensarmos as relações jurídicas e políticas de certa maneira. então, se o ser humano inevitavelmente tem paixões e interesses, é inevitável também que surjam facções. Não tem como eliminar este aspecto pernicioso da vida comum. Então, repito, qualquer tentativa de construir um sistema jurídico ou político deve partir disso. Então, um trecho do artigo 51 do federalista, sempre Médici, que é bem interessante esse ponto de vista, eu vou citar. Mas o que é o governo em si próprio se não a maior de todas as reflexões acerca da natureza humana? é o governo como uma reflexão acerca da natureza humana. Se os homens fossem anjos, nenhuma espécie de governo seria necessária. Por quê? Porque os anjos não têm paixões. Se fôssemos anjos, ao governar os homens, não seriam necessários nem controles externos nem internos sobre o governo. Daqui aparece uma outra dimensão, a necessidade de controlar o governo. Ou seja, como veremos, o governo, ou melhor, as instituições políticas, controlam as paixões dos indivíduos, tentando impedir no máximo possível a formação de facções. Mas isso não garante o fato de que as próprias instituições, ou seja, os próprios indivíduos que estão nas instituições, sejam presas de paixões. Daí a necessidade de controlar o governo também, e não somente os cidadãos. mas voltamos então ao artigo 10. Como vimos, Madison identifica uma pluralidade de causas possíveis para o surgimento das facções, que todas têm a ver com paixões. Por quê? Porque justamente é verdade que as paixões derivam da natureza humana, mas o ponto é, quais são os aspectos da natureza humana que tornam inevitável o surgimento de paixões diferentes. Porque esse é o ponto. O problema das facções é que esse grupinho que forma a facção tem uma paixão ou um interesse diferente daquele dos outros. É a diferença do problema. Se todos tivessem a mesma paixão, se todos tivessem o mesmo interesse, não teria problema, não teria facções. Esse é o ideal de Spinoza. Spinoza diz que justamente define a comunidade como uma multidão de indivíduos movidos por uma paixão comum. Bom, Madison acha que isso não é possível. Por que não? De novo, a resposta está na maneira em que a natureza humana é constituída. Em primeiro lugar, o primeiro aspecto relevante desse ponto de vista é a falibilidade da razão. Ou seja, o fato de que todos temos a razão, mas todos a usamos de maneira diferente. E nunca chegamos às mesmas conclusões. Todos podemos analisar racionalmente fatos do mundo, mas analisá-los de maneira tão diferente a chegar a diferentes opiniões. Isso por quê? Porque a razão é falível. E, portanto, sempre deixamos de lado um aspecto relevante, às vezes também por ignorância. A falibilidade da razão, então, leva à diferença de opiniões. Leva, então, à impossibilidade de chegarmos a uma verdade última sobre as coisas humanas. Então, é inevitável aquela que já Hobbes tinha chamado de guerra das opiniões. Aliás, para Hobbes é o grande problema da filosofia política, que a filosofia política deve resolver, é justamente aquela da guerra das opiniões. Então, a guerra das opiniões é inevitável e nunca vai acabar. Justamente porque é uma consequência característica da natureza humana, da falibilidade da razão. Em segundo lugar, cada indivíduo possui aquele que Merison chama de amor próprio. Amor próprio que o leva a considerar a sua opinião, a opinião que ele se forma através dessa sua razão falível, como sendo superior àquela das outras. Então, se você junta a falibilidade da razão e amor próprio, é inevitável que as opiniões diferentes se transformam em um poderoso elemento de conflito com os outros. Finalmente, há um outro aspecto que Merison salienta, que é a diversidade das capacidades ou das faculdades humanas que faz com que os indivíduos possuam em diferentes graus o desejo e a capacidade de adquirir propriedade. O que ele quer dizer com isso? Falando de adquirir propriedade. Ele está dizendo que os indivíduos, por sua natureza, ou seja, com base nas suas faculdades naturais, na sua inteligência, no seu caráter, etc., alguns são mais dotados do que outros em, por exemplo, acumular riqueza. ou são mais dotados do que outros a acumular riqueza, propriedade em determinados âmbitos, sei lá, na agricultura ou no comércio ou em outros âmbitos econômicos. Então, essas diferenças naturais levam ao quê? Ao surgimento de diferentes tipos de propriedade. E, naturalmente, há uma desigualdade da distribuição da propriedade. Isso faz com que os proprietários, ou seja, os indivíduos que, justamente, com base nas suas qualidades, desenvolvem, não desenvolvem, acumulam um certo tipo de propriedade, os proprietários desenvolvam sentimentos e pontos de vista diversos daqueles dos outros. Um comerciante tem, naturalmente, uma perspectiva sobre o que seriam nos interesses perentes da comunidade, diferente de um latifundiário, de um proprietário de latifúndio, por exemplo. Então, é inevitável que, exatamente, por causa dessas diferenças naturais humanas, surjam diferenças sociais que acabam se refletindo em diferenças políticas. Os diferentes interesses dos diferentes grupos de proprietários inevitabilmente levam ao surgimento de facções ligadas justamente à propriedade. Acho isso muito interessante, por quê? Porque nos mostra como, esse que é considerado, tem uma, não quero dizer uma vulgata, porque dela faz parte a na área, sinceramente, não gostaria de colocá-la numa vulgata, tem uma tendência a interpretar a Revolução norte-americana como sendo uma revolução, portanto, a Constituição que dela surge, como sendo uma revolução meramente política, em que questões sociais não são tangíveis, como aconteceria na Revolução Francesa. A Revolução Francesa é uma revolução social que visa a lidar com questões sociais, portanto, econômicas. A americana, não. Só lidaria com elementos, com aspectos políticos ou jurídicos. eu acho que isso é uma interpretação parcial, porque uma das preocupações principais que leva os protagonistas da Revolução americana, da chamada Revolução americana, e sobretudo dos founding fathers, ou seja, dos pais constituintes como a Madison, é também uma análise bem, uma certa análise bem determinada da realidade social norte-americana. Eles partem sim do diagnóstico da sociedade. Eles não pensam simplesmente em indivíduos abstratos, eles pensam em um certo tipo de indivíduo, que é aquele da sociedade na qual eles vivem. Então, se a consideramos um último ponto antes de seguir na análise medisoniana das facções, tem um outro elemento que aparece em Madison, não aparece direitamente no federalista. se vocês querem ler um texto no qual Madison fala disso, vocês deveriam olhar por uma carta que ele enviou a James Morrow em 1786, na qual Madison fala daquela que seria em um sentido a finalidade da vida. Por que os indivíduos se juntam? Por que eles vivem juntos? e a resposta de Madison é os indivíduos vivem juntos porque eles querem alcançar a felicidade última. E como é que ele define esta felicidade última? Ele não a define em termos meramente materiais, como um aumento de propriedade e de riqueza. Eu cito Madison, nada de mais falso, pois neste caso seria o interesse da maioria em qualquer comunidade explorar e escravizar a minoria dos indivíduos. De fato, se trataria de estabelecer novamente com outro nome de uma forma mais especiosa ou direto ou mais forte. Então, não podemos imaginar que o que está em jogo em uma comunidade política seja simplesmente o aumento do bem-estar material da riqueza. O que está em jogo em uma comunidade política é aquela que Madison chama de felicidade e que nós podemos chamar de felicidade qualificada. Por que qualificada? Porque justamente não é uma mera felicidade entendida como satislação dos interesses, mas possui uma dimensão moral. E Madison a define assim, se qualifica por meio de todos os ingredientes morais que forem necessários. E o primeiro desses ingredientes, segundo Madison, é o respeito dos direitos individuais. Então, os indivíduos se juntam em uma comunidade para alcançar uma felicidade moral cujo primeiro elemento é o respeito de seus direitos. Só que, de novo, eles entram nesta comunidade com suas paixões, com seus interesses, e isso provoca conflitos inevitáveis, provoca o surgimento das facções. E aí, vê que o termo facção tem um sentido negativo até em senso em um sentido moral. Uma facção é algo moralmente negativo. É um mapa para o Estado e é um mapa para os cidadãos. Por quê? Porque justamente ela visa violar os direitos dos outros. Então, se o fim da comunidade é a felicidade, entendida como o respeito dos direitos, a facção é contra a finalidade própria da comunidade política. E é interessante o fato de que, então, este mal provocado pelas paixões não é resolvido, não é resolvido, segundo Médison, com uma luta que acontece no interior do indivíduo. Isso é a clássica posição da maioria dos pensadores, dos filósofos modernos. O conflito entre paixões e razão se resolve no interior do indivíduo. A razão prevalece sobre as paixões. Segundo Médison, não tem como fazer isso. Então, como é que se resolve este conflito moral entre o mal das paixões violentas e o bem dos direitos individuais no mundo das relações sociais e políticas, através da criação de instituições que não eliminem as facções, desculpe, mas paixões, porque isso é impossível, mas as controla, as canaliza. então, quem vai a combater, a lutar nesta luta, a lutar esta luta, a travar esta luta contra as paixões disruptivas do tecido social, que é o governo. O governo é exatamente o substituto daquele que, para a maioria dos filósofos modernos, seria o autogoverno, o governo de si. Médison diz que não precisa, acho que não é preciso este governo de si. Não é necessário que os indivíduos se controlem. É necessário, antes, criar mecanismos institucionais que impeçam que estas paixões individuais tenham efeitos negativos para os outros indivíduos e para a sociedade. Por isso, eu cito, mais uma vez, o artigo 51, ele escreve, ao construir um governo em que a administração será feita por homens sobre outros homens, a dificuldade maior reside nisso. Primeiro, é preciso habilitar o governo a controlar os governados, ou seja, o governo tem que controlar as paixões dos governados e, seguidamente, obrigar o governo a controlar a si próprio. A nova Constituição, segundo os federalistas, representa exatamente uma resposta a esta questão, a solução a este dilema. Por quê? Porque ela permite que o governo controle os governados, mas que, por sua vez, ele seja controlado. Por quem? Olhem bem, eu releio o texto, obrigar o governo a controlar a si próprio. Ele não diz a ser controlado pelos governados. Em nenhuma parte do federalista você encontra a ideia de que os cidadãos controlam o governo. Foram alguns passos que comentarei mais na frente, eventualmente, e que acho ter um caráter retórico, uma concessão retórica aos inimigos da nova Constituição, aos chamados antifederalistas. A ideia de Média é que, justamente, o governo deve ser, justamente porque feito por homens, é impensável que ele seja controlado por outros homens que seriam cidadãos. Portanto, ele deve ser construído de maneira tal que as diferentes instituições criadas pela Constituição se controlem reciprocamente. Segundo a ideia é preciso que o poder freie, controle, coloque as reias, as regras, ao poder. É por isso que a Constituição norte-americana se caracteriza não tanto pela separação dos poderes, quanto que, aliás, é até questionável até que ponto há uma separação de poderes na Constituição norte-americana, já que cada uma das instâncias pode exercer um poder que não é o primário dela. O Legislativo, em parte, entra no Executivo, exerce algumas funções de Executivo na capacidade, por exemplo, de controlar a ação do Presidente através do impeachment. O próprio Presidente, através do poder do veto, entra, por assim dizer, no Legislativo. Ele nomeia os juízes da Corte Suprema, portanto, influencia a ação do Judiciário e, claramente, o Judiciário influencia o Legislativo através da sua capacidade de judicial review, de revisão constitucional. Então, há uma separação de instâncias, mas não necessariamente dos poderes. O que há, há um sistema de checks and balances. Isso sim. Ou seja, a ideia, o que importa para eles não é tanto que o Legislativo só faça leis, o Executivo só aplique as leis e o Judiciário só faça a sua função de revisão constitucional ou de sanção da violação da lei. Não é esse o ponto. O ponto é que os diferentes lugares onde é exercido um poder político se controlam reciprocamente. E isso pode significar, de novo, que o Legislativo, na realidade, o Legislativo é aquele que ao qual se tenta retirar o poder. pode significar, então, que o Judiciário acaba tendo algum poder legislativo através da sua função de revisão constitucional. Pode significar que o poder executivo tem um poder legislativo através da sua facultade de colocar um veto, embora não seja uma facultade absoluta, não pode ser vencido o veto do presidente, etc. Então, eles constroem um sistema de check and balances justamente por isso. A ideia que está atrás é aquela de realizar uma operação de engenharia institucional que permita eliminar os efeitos negativos das qualidades humanas que estariam nos indivíduos que concretamente exercem o poder legislativo, o poder executivo ou judiciário. Ou seja, criar um sistema que, independentemente daqueles que são o interesse particular ou as paixões dominantes do presidente, dos justices da Corte Suprema ou dos representantes das duas câmeras, permita que, justamente, essas paixões não predominem contra o interesse comum. desse ponto de vista de um pesquisador professor português que fez uma expressão bem bonita falando da estratégia do federalista ou dos padres constitucionais. Ele diz que criaram uma economia funcional das paixões usada para fins construtivos. Ou seja, em vez de tentar eliminar as paixões ou de fingir que elas não existam, se parte, justamente, da existência das paixões como um fato ineliminável e sobre esse fato ineliminável se constrói uma teoria institucional que deveria neutralizá-las. Uma coisa bastante complicada, quase uma quadradura do círculo. Qual é a resposta de Madison? Como é que Madison acha que é possível esse controle das paixões? Bom, vamos dizer assim, as respostas que ele oferece, os argumentos que ele oferece não são completamente convincentes, eu acho. Mas vamos ver um pouco quais são, segundo eles, os mecanismos que impediriam o surgimento das paixões. O primeiro é ligado ao aspecto da dimensão geográfica. A república, eles pensam na república naturalmente norte-americana, os Estados Unidos, é grande demais para fazer com que se criem facções. Então, aqui aparece a ideia de que a facção está ligada muitas vezes a interesses a interesses locais. Por exemplo, a ideia de que, sei lá, os cultivadores de tabaco da Virgínia se juntem, formem um grupo de interesse, diríamos hoje, portanto, na hora de votar, acabem elegendo o representante que defende esse seu interesse. É um interesse particular, é uma facção. qual é a resposta de Madison? Sim, tudo bem, isso pode acontecer lá na Virgínia. Pode acontecer que os comerciantes de Boston façam a mesma coisa. Mas qual é o resultado? O resultado é que teremos um representante que tentará defender os interesses egoísticos dos cultivadores de tabaco da Virgínia, mas teremos outros 300 que não têm esse interesse. Então, a de Madison é que justamente a grandeza geográfica, a extensão geográfica do Estado deveria fazer com que, se as paixões se organizam do ponto de vista territorial, elas praticamente não têm chance de se impor sobre as outras facções. Em outras palavras, o país é demasiado grande para permitir que as facções se organizem e se coordenem. Repito, isso é um é um argumento que podemos questionar. Hoje em dia, com certeza, revelou sua fraqueza, mas temos uma experiência histórica de mais de 200 anos olhando a história dos Estados Unidos e não somente dos Estados Unidos e vimos que os interesses particulares não se organizam com base geográfica, mas se organizam ao redor de outros aspectos. Neste aqui, eu voltarei depois. Mas o argumento principal que Madison utiliza para dizer, para justificar a ideia de que a nova Constituição impede a formação de facções, é de que se trata de uma democracia representativa. Madison coloca, então, o peso principal, a tarefa principal nesta luta contra as paixões, nos representantes do povo. Madison desconfiava muito das assembleias numerosas da democracia direta. Isso é uma desconfiança que ele compartilha com quase todos os pensadores políticos modernos, inclusive o Rousseau, que todo mundo pensa que o Rousseau é aquele que defende a democracia direta. É verdade. Mas a assembleia de Rousseau, uma assembleia, muda. Não há discussão na assembleia de Rousseau. Por quê? Porque quando começa a discussão, começam justamente a prevalecer os interesses particulares, as opiniões. Então, o ideal de Rousseau é que os indivíduos cheguem na assembleia já sabendo o que votar e votem. Pronto. Então, é muito longe da maneira em que nós pensamos a democracia direta. Madison é muito radical. Eu cito um trecho também do Federalista, o 55. Em todas as assembleias muito numerosas, sejam quais forem as características da sua composição, a paixão nunca deixa de arrebatar o setor arrasado. Tivesse cada cidadão ateniense sido um Sócrates, todas as assembleias ateniense teriam, ainda assim, sido uma multidão desordenada. Então, se até a desconfiança perante Sócrates, o indivíduo que aparentemente era mais racional, ou menos egoísta, mais preocupado com o bem-estar da comunidade, imagine, então, com cidadãos normais. E, no 58, ele escreve, quanto mais numerosa for uma assembleia, sejam quais forem os indivíduos que a compõem, tanto maior é a ascendência da paixão sobre a razão. Por isso, a ideia de que, justamente, é necessário criar assembleias com representantes que sejam, e aí cito de novo Madison, suficientemente numerosas para permitir a realidade do princípio da representação. A ideia de que, justamente, não pode ser que dez pessoas representem uma nação inteira. Tem que ter uma proporção razoável. Porém, suficientemente reduzidas para permitir a produção do que poderíamos designar como pensamento coletivo, ou seja, fazer com que eles cheguem a um consenso, em vez da simples pose de diálogo ensinada previamente pelo jogo das paixões. Então, é, de novo, uma espécie de malabarismo encontrar este meio termo entre o demasiado grande e o demasiado pequeno. Como é que isso se realiza? Se realiza através de uma obra de, sim, que é verdadeira engenharia institucional. Se trata de definir os confins, os limites das circunscrições eleitorais, dos colégios eleitorais, de maneira tal a, por um lado, permitir que o princípio de representatividade seja respeitado, então, não que um indivíduo sozinho represente, sei lá, um milhão de pessoas, mas, ao mesmo tempo, não chegar ao ponto de que esta relação seja tão pequena que os eleitores elejam alguém que represente o interesse egoístico deles. esse é um fenômeno que você encontra muito frequentemente no nível das, por exemplo, da política local. O representante, sei lá, eleito na Lagoa vai defender os interesses dos moradores da Lagoa, que não necessariamente coincidem com os interesses gerais, vamos usar este termo, da cidade de Florianópolis. Bom, segundo Média, é justamente esta é a verdadeira obra de engenharia institucional. Então, primeiro, esta ideia de estabelecer este desconfício do colégio eleitoral de maneira a criar este equilíbrio e, em segundo lugar, criar uma série de mecanismos internos ao processo legislativo que tenham o efeito de, se não eliminar, pelo menos abafar as suas paixões. Como? Tornando este processo demorado. A ideia é que, justamente, você não faz uma lei de um dia para o outro. A lei tem que ser formulada, tem que ser discutida em comissões, em pequenas assembleias, depois vai para o plenário, é discutida, passa um tempo parada, depois é retomada, é discutida, votada e vai para outra Câmara, que é o Senado. E olhem bem também como foi pensado o mecanismo de representação nas duas Câmeras, que é o mesmo princípio que está atrás da Constituição Brasileira. O Congresso é representação proporcional ligada ao número de habitantes. O Senado é ligado ao número de Estados. Então, no Senado, você tem os representantes dos Estados, não dos cidadãos. e nisso, o Médison vê uma ulterior garantia para fazer com que as paixões não prevaleçam. É como se os senadores que estão lá não fossem quase indivíduos, mas fossem mesmo representassem a encarnação da instituição e o Estado. E esse mecanismo que torna o processo decisório extremamente demorado e complexo, segundo o Médison, representa, eu cito o artigo 53, uma defesa do povo contra os seus próprios erros e ilusões temporárias. Então, se vocês veem, não é que Médison propõe uma solução só. Ele propõe uma série de mecanismos, todos os mecanismos institucionais, mas é uma pluralidade. Então, tem a ideia de ou do princípio representativo, representatividade em vez da democracia direta. Em segundo lugar, isso não é, na realidade, uma coisa prevista pela Constituição, é simplesmente o fato, a grande extensão do território que deveria tornar praticamente impossível que os interesses particulares se coordenem e se organizem concretamente. a improbabilidade de que o representante eleito numa certa circunscrição seja expressão de uma facção particular, justamente esta ideia de criar a circunscrição de maneira adequada. Vocês sabem que até hoje um dos grandes momentos para decidir uma eleição nos Estados Unidos é a redefinição das circunscrições eleitorais, só que hoje não é feita com este espírito medisoniano de garantir justamente o máximo de representatividade. Normalmente, o partido que está na maioria e que, portanto, vai decidir sobre esta reconocação reconstrói os colégios eleitorais de maneira a garantir o máximo de eleitos para si. Tem até uma expressão usada por isso que é gerrymandering. Se vocês vão no Google ou na Wikipedia, vocês podem colocar este gerrymandering, que você encontra justamente este mecanismo pelo qual a cada eleição se redefinem nos colégios eleitorais de maneira a influenciar de antemão o resultado das eleições. Claramente, não era isso que o medison previa. Então, veja bem como até os mecanismos institucionais previstos por medison acabam nas mãos de indivíduos movidos por paixões e interesses particulares retorcendo-se contra a intenção originária. Então, representatividade à extensão do país este sistema de colégios, um número de representantes suficientemente amplo para prever que as fações prevaleçam e finalmente um processo decisório complexo e demorado para fazer com que não prevaleça meros e paixões temporárias. medison a partir de tudo isso fica claro que medison pensa em controlar o povo, é necessário que o povo seja protegido contra seus erros e pensa também na necessidade de controlar o governo, os controladores. Porém, vejam bem, de novo, aí está a simetria. O governo controla o povo através desses mecanismos institucionais. Mas não é o povo que controla o governo. O governo se controla sozinho. Medison não confia no povo. Por quê? Porque, de novo, o povo é preso de opiniões mutáveis, de paixões temporárias e emoções temporárias. Não é o único que tem essa desconfiança. Se vocês fossem olhar as opiniões dos outros founding fathers, você encontra com uma parciale, não, com exceção, não parcial, com exceção de Jefferson ou de Thomas Paine, mas se não, você encontra toda uma série de comentários bastante negativos contra o povo. Por exemplo, quando começaram a surgir as primeiras sociedades políticas, que são o germe daqueles que, futuramente, serão os vários partidos, sobretudo, republicano e democrático, George Washington, falando do surgimento dessas sociedades políticas, dizia que não havia nada de mais absurdo, mais arrogante ou mais pernicioso de grupos espontâneos de cidadãos que pretendiam controlar a ação do governo. E chegavam a chamá-los de traidores da pátria. E tem um jornal da época, o Boston Sentinel, que escrevia, cito, mas está interessante. Cada americano que seja amigo da presente administração do governo americano é, sem dúvida, um verdadeiro republicano e um verdadeiro patriota. Cada americano que se opõe a esta administração é um anárquico, um jacobino e um traidor. Parece que o Boston está falando dos seus adversários políticos. lembrem que, por exemplo, somente dois dos treze estados permitiam que o público assistisse às reuniões das assembleias legislativas. E o próprio Senado Federal, nos primeiros anos, depois da proclamação da Constituição, se reunia de maneira secreta. Então, havia uma desconfiança mesmo contra o povo. Que o tempo, naturalmente, se amacia, se afrouxa, pode-se dizer. Bom, para concluir um pouco, para começar um pouco a concluir e chegar a finalizar esta minha apresentação, gostaria de fazer algumas considerações gerais sobre este tipo de visão defendida no artigo 10, sobretudo em relação à questão do que seria, então, a função da Constituição. Parece-me que, nesta visão, na visão de Madison e Hamilton, Jay, agora, tudo bem, o 10 é dele, a Constituição representa aquela que Stephen Holmes definiu como um instrumento civilizatório. O que isso significa? Ela é um instrumento que serve, em primeiro lugar, a impedir a explosão de conflitos violentos, a impedir que o conflito das opiniões se torne um conflito civil. Então, em primeiro lugar, ela tem esta função, é um dique, é um dique contra as paixões. Antes do que ser uma forma de organizar, uma maneira de organizar, sei lá, interesses particulares, sem luta entre si, como a visão econômica do Estado Democrático defende, ela é, em primeiro lugar, esta série de obrigações. Você lembra daquela ideia, Previr o povo, prevenir os erros futuros do povo. Bom, essa é uma definição de Constituição que você encontra, até uma tradição, bem grande. É o ditado de Pedro Sourio e Pedro Bêbado, não sei se você já ouviram isso, é baseada sobre esta ideia de que Pedro vai para a balada e pretende encher a cara, então, antes de ir, ele entrega a chave para um amigo, a chave do cara, dizendo, não me deixe dirigir, quando sei, mas porque eu vou estar bêbado. Eu posso pedir de devolver a chave, eu posso exigir que tu me devolva a chave, não devolva. Esse é Pedro Sourio que está prevenindo-se contra o elo do Pedro e o bêbado. Segundo, então, esta metáfora servia para dizer o quê? A Constituição é isso. A Constituição estabelece de antemão uma série de mecanismos para impedir que o mesmo povo que se dá à Constituição em futuro possa fazer algo contrário aos seus próprios interesses, inclusive. Vejam bem que isso pressupõe o quê? Pressupõe esta visão apaixonada. Pressupõe que no futuro o povo fica vítima das suas próprias paixões e emoções temporárias e vai agir sem raciocinar. Não se aceita a ideia de que este mesmo povo racionalmente possa simplesmente mudar de opinião. Não. O paralelo, a metáfora é Pedro Sôbrio e Pedro bêbado. Outra metáfora usada pela de Ulisses e as sereias, mas acho mais problemático e só podemos deixá-la de lado. De repente na discussão depois podemos voltar a isso. Então, a Constituição representa um precompromisso para traduzir um termo meio traduzível que é precommitment, que é muito usado na literatura norte-americana. Ou seja, uma série de obrigações que o povo se põe a si mesmo de antemão, vinculando suas ações futuras de maneira a limitar os efeitos negativos de possíveis exageros emotivos. Esta economia das paixões é uma crise paixonada. Nós podemos perguntar até que ponto devemos pensar a Constituição como um instrumento que se limita em limitar, vincular, por assim dizer, colocar limites à ação do povo e não, por exemplo, como um instrumento que justamente tem a função de possibilitar o exercício da vontade popular. Ou seja, não um pre-commitment, mas a instituição de regras do jogo que permite justamente ao povo jogar o jogo, fazer leis. São duas visões completamente diferentes e por isso há dois modelos basicamente diferentes, duas maneiras diferentes de pensar a Constituição. Um modelo constitucionalista que, repito, vê na Constituição em primeiro lugar está o mecanismo de pre-commitment, de pre-compromisso, de Pedro sóbrio pensando já em Pedro bêbado e o modelo radical democrático ou da soberania popular que, pelo contrário, vê na Constituição simplesmente a regra, um elenco de regras que permitem um exercício concreto da soberania popular, que é um elemento que não aparece muito em Madison. Madison tem esta outra visão. Mas por quê? Porque, de novo, ele pertence a uma época na qual, como eu falei, o ponto de partida de qualquer reflexão superpolítica era uma reflexão sobre uma natureza humana que era, em primeiro lugar, uma natureza apaixonada, emocional, afetiva. Não acha que seja necessário que os indivíduos governem a si mesmo. não acha necessário que os cidadãos de uma república desenvolvam virtudes, por exemplo, virtudes cívicas, como você encontra em toda a tradição republicana, e, inclusive, em um autor que não tem nada de republicano como Hobbes, porque também Hobbes acha que os indivíduos devem desenvolver uma série de virtudes, como ele achava, que, basicamente, são virtudes se não cívicas, políticas. Mendes não acha que uma solução institucional é suficiente. E nisso, ele, por assim dizer, faz um passo além da modernidade, da modernidade entendida como este período que vai até o começo do século XIX. Nisso, ele já está numa ótica que é a nossa atual, embora recentemente tenha tido também um ressurgimento, por assim dizer, desta visão emocional da política. Tem toda uma... Existem muitos autores que trabalham com psicologia política, com paixões políticas, emoções políticas. Então, este tema das paixões voltou no pensamento político. Mas, em geral, no meio-extreme, a maneira se olharmos como se pensam questões políticas e, sobretudo, questões institucionais e constitucionais, prevalece esta visão de que não é necessário exigir dos indivíduos uma moralidade cívica, por mais que possa ser desejável. A ideia é de que as leis já garantem a convivência pacífica. Não precisa que os indivíduos sejam virtuosos. Você pode ser um bom cidadão sem ser um homem bom. isso já canta, como dizia. Também é outro autor que faz este passo além, mais na frente, em relação à modernidade. Mas, talvez, um dos verdadeiros aspectos problemáticos da visão de Médison, e com isso, talvez, eu vou fechar, é a concepção de poder que está atrás deste mecanismo. vejam bem como é que ele define as facções, mas, sobretudo, vejam bem que tipo de instrumento ele pensa para impedir que as facções prevaleçam. Ele pensa as facções como indivíduos que se juntam. E a força da facção é proporcional ao número de indivíduos que se juntam. Por isso, a ideia é justamente dividir os indivíduos e, assim, não terá as facções fortes. É uma visão quase quantitativa, por assim dizer, do poder e das facções. De novo, não quero culpar Médison por isso. Poderia apontar para muitos autores da modernidade que têm esta visão quantitativa do poder. A ideia de que, por exemplo, um Estado é tanto mais forte quanto mais indivíduos se juntam nele. Spinoza, o clássico caso. mas podemos dizer que a história nos mostrou outra coisa, nos mostrou que os poderes fortes não são necessariamente aqueles quantitativamente ou numericamente fortes, mas são aqueles que são capazes de influenciar, por exemplo, a agenda política de um país, independentemente do número de pessoas que defendem este interesse. Aliás, muitas vezes, os interesses mais poderosos são interesses de uma minoria e não de uma maioria. Então, desse ponto de vista, vamos dizer assim, o mecanismo institucional pensado por Médison não deu certo historicamente. A história da maneira em que se faz política nos Estados Unidos com os grupos de interesses, as lobbies, mostra isso de maneira bastante clara. Então, o risco, segundo alguns comentadores, por exemplo, Sheldon Wally, é que este mecanismo acaba abafando a democracia porque a ideia é controlar o povo, então tira o poder do povo e, porém, o entrega a quem? Aqueles interesses que talvez numericamente são pequenos, mas são capazes de organizar-se para controlar os representantes. Uma lobby nunca poderia controlar uma assembleia popular. Uma assembleia popular formada por, bom, neste caso, deveriam ser milhões de pessoas, você não pode corromper ou convencer numa fala direta uma maioria de indivíduos. Agora, no Congresso é muito mais fácil, muito mais fácil que a lobby tenha esta capacidade de influência. No bem e no mal, existem lobbies que têm finalidades altamente desejáveis. A lobby ecologista, por exemplo, é uma lobby também. Greenpeace é uma lobby. Então, não devemos sempre demonizar a lobby ou a presença de grupos de interesses. Então, parece que este problema levantado por Madison, que é aquele de neutralizar os interesses e as paixões, reter os efeitos negativos delas, não encontrou uma solução optimal, uma solução ótima na criação dessas instituições. E talvez a solução consista justamente em abandonar completamente o modelo ou o paradigma de uma canalização de um controle de um conflito. E ver no conflito simplesmente um elemento essencial da política. Então, aí volto então o modelo da vontade popular, aquele que vê na constituição não uma série de mecanismos impossibilitantes ou impossibilidadores, mas pelo contrário, vê nele uma série de mecanismos possibilidadores, que possibilitam o quê? Que o conflito haja lugar, que o conflito acontece, mas que acontece de maneira não disruptiva, não violenta. Essa é uma visão em que a política é conflito. Não necessariamente o conflito, para usar os termos da Chantal Mouf, não é antagonismo, não é um antagonismo, ou seja, uma luta entre adversários, é agonismo. É uma luta entre diferentes posições, ou melhor ainda, não é entre inimigos, vamos dizer assim, é entre adversários. Vamos usar esse termo. Então, nesta visão, a Constituição não é uma autoobrigação, não é uma série de um conjunto de pre-commitment, é simplesmente aquelas séries de regras que basicamente constituem a barreira entre um conflito democrático, um confronto democrático e a guerra civil. É claro que este conjunto de regras nunca vai ser neutro. Isso, porém, leva a outra série de questões, levaria para um outro debate, o debate Madison Jefferson, sobre quem é que faz a Constituição e se, por exemplo, as gerações passadas têm o direito de estabelecer o que as gerações futuras farão. se, de fato, a geração de 1787 é o mesmo Pedro de 2013 ou de outras épocas, que é uma questão que diz respeito também a nossa. A boa Constituição brasileira é mais recente, em 1988, mas o fato de que ainda a geração que fez aquela Constituição esteja viva não elimina o problema. Bom, eu acho que eu vou terminar aqui, assim temos um pouco de espaço para questões. Obrigado.